Olha, vai ser enterrado hoje às 15 horas o corpo da idosa de 85 anos encontrado nessa quarta-feira às margens de uma lagoa na cidade de Biritera, região metropolitana de BH. Estava desaparecida desde o último dia 7, quando saiu de casa para fazer compras. A família está inconsolável. Vamos ver. Este é o desespero de quem esperava encontrar a avó com vida. Ela sempre foi forte para tudo. A gente tinha muita, muita esperança. No dia 7 de julho, dona Terezinha Augusta Souza saiu de casa para fazer compras, como de costume, e não voltou mais. Segundo a família, a idosa, que tinha 85 anos, era muito ativa. Sabe fazer tudo, sabe sublinhar, sabe cortá-la, sobe essas árvores aqui, tudo de casa. Porque ela é índia, né? No mato lá ela sabe sobreviver. Foram sete dias de buscas até que o corpo da idosa foi encontrado em uma lagoa que fica em uma área de hortas. Há cerca de 5 quilômetros da casa dela. Tudo indica, pelo jeito que eu vi, que ela deve ter escorregado, porque ela estava com chinelo ainda na água. A família conta que os militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região com cães farejadores. Mas depois mudaram a rota. Estava no rastro dela com o cachorro. Aí quando chegou no local, que ela foi, uns duas horas à frente, eles pararam, falou que o cachorro só podia ter um certo tempo. E ele estava com o rastro. Aí depois disso aí eles montaram no carro e foram andar pelas estradas. Mas ela entra no mato, ela não anda na estrada. Dona Terezinha era indígena, nasceu em uma aldeia. Mas já há muitos anos vivia aqui em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, com a neta e os bisnetos. Segundo a família, ela não tinha sido diagnosticada com alguma doença. Mas já há algum tempo, a apresentava alguns episódios de esquecimento. O que pode ter sido crucial para que ela ficasse perdida na mata. Está voltando para a época que ela viveu na tribo, lá em Vitória. A gente já morou em Sarze, onde tem hortas. Foram dias de muita angústia e sofrimento. Cartazes foram espalhados pelo bairro com a foto da idosa. A civil começou a entrar, agir, foi no domingo. Minha família de neve tinha todos já vindo com o cachorro que eles arrumaram, com o drone que a minha família arrumou. Um descaso com a gente, sabe? Um descaso. Não sei o que falar mais, é só a tristeza. A gente lamenta ainda, envia as condolências e sentimentos à família. Nós procuramos a polícia civil e informou que desde o registro do desaparecimento da idosa, na manhã do dia 8 de julho, a equipe se empenhou nas investigações. Ainda ressaltou que, para todos os casos, a orientação agora é que a família não espere 24 horas para registrar o desaparecimento de pessoas. Nós também pedimos uma posição do Corpo de Bombeiros sobre as críticas da família, mas ainda não tivemos retornos e estamos aguardando o posicionamento do Corpo de Bombeiros para informar. Bombeiros sobre as críticas do Corpo de Bombeiros sobre as críticas da família.